Oi gente, tudo bem com vocês? Olha aqui pessoal, nesse ano o vlog pra mostrar pra vocês uma fogueirinha Olha aqui gente, uma fogueirinha com uma armadeira velha, né, cama quebrada, velha, tudo pro lixo, tudo pra rolo Tudo pra queimar no fogo, aí Michael, fala um alô aí Michael Oi Olha aí gente, pula a fogueira, iaiá Então é isso aí, olha aí ó, Brunão, meu mozão Ai, quentinho, ficou ali amor Ai gente, dá medo isso aqui Dá medo esse coisinho de bicho aí Aí, vamos com a fogueirinha gente, vamos morrer pessoal Fogueira Eita Cadê o milho, amor? Poxa aí, fulano nem fosse milho, amor Tá na fazenda Aí gente, ó, fogueirinha, então vamos fazer um cachorro quentezinho aqui ó Vou fazer um cachorro quente aqui pros meninos lancharem Tá? E também vou fazer pra mim, pro Bruno, gente Um torresminho Eu nunca fiz torresminho, nunca fiz Ó, comprei aqui o toicinho, né Vamos fazer o torresminho, pessoal Olha aí gente, botei cominho, cometa do reino E lemão pepe Sal Agora eu vou botar limão Olha aí, limão Aí eu piquei ele aqui, tá vendo? Com cubinhos Aí ó, espuma limão Gente, peguei essa receitinha aqui Da minha amiga Marta, tá? Ela me passou essa receita Aí Gente, aí tá na receita Que a Marta me enviou Depois de tempero, mas do reino Comi, né? Aí sazão Não quiser botar tempero até o gosto Aí bota no fogo Tampa Gente, tá vendo aqui? Não tá no fogo? Agora eu vou tampar A tampa, né? Vou tampar aqui Mas sem a borracha Tá bom? Vou tampar sem a borracha Eles estão aí, ó Lanchinho deles aí, básico Ó Tá o Breninho Ê Breninho Tá bom aí o negócio, hein? Estão lanchando aí E eu esperando o torresminho Olha aí, gente Nosso torresminho Ficou pronto Olha aí Já comemos já aqui, gente Uncado Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar vocês Esqueci Comendo aqui com o Bruno Mas olha aí, gente Bem gostoso Crocante Uma delícia Uma delícia Estamos aqui, né? Comendo torresminho Ó Na fogueirinha aqui Só love Só love, só love, só love É isso aí, gente! Tchau